Música No mês em que se comemora o dia das crianças, vários projetos de lei beneficiam e protegem especificamente o público infantil. São várias as proposituras que reforçam o compromisso com esse público que precisa de cuidado, proteção e políticas públicas específicas. De autoria de Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa, o PL de número 5431 de 2021, que já foi transformado em lei, obriga hospitais públicos e privados a notificarem ocorrências de uso de bebida alcoólica ou entorpecentes por crianças e adolescentes. Deverá ser feita uma notificação ao Conselho Tutelar do Município e ao Ministério Público do Estado. Outra lei de autoria de Roberto Cidade, a de número 4941 de 2019, disponibiliza de forma gratuita o reconhecimento voluntário da paternidade Ela beneficia as mães que precisaram, por algum motivo, retirar a certidão de nascimento da criança sem o nome do pai. O reconhecimento voluntário de paternidade pode ser feito a qualquer momento, sem burocracia, diretamente em qualquer cartório de registro civil, independentemente de onde o nascimento do filho tenha sido registrado. A lei de número 5.788 de 2022 cria o Serviço de Atendimento Móvel para a realização de diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. A proposta prevê a coleta, em domicílio, de sangue de crianças e adolescentes feita por uma equipe multidisciplinar, além de equipamentos e veículos para efetuar o trabalho. Também ficou instituída a Semana Estadual de Conscientização sobre a Depressão Infanto-Juvenil pela Lei de nº 6.007 de 2022. O objetivo é o fortalecimento da rede de serviços para as crianças e adolescentes, além de garantir o acompanhamento psicológico adequado aos jovens.